Estimados alunos do curso de administração pública, meus cumprimentos a todos vocês. Espero que todos estejam bem, com saúde e, principalmente, que estejam bastante motivados para o curso que está iniciando e para a disciplina que está iniciando agora. Eu sou o professor Amarildo Hersen, sou graduado em Ciências Econômicas pela Unicentro, tenho mestrado na área de Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Unioeste, de Toledo, e doutorado em Economia, Administração, Legislação e Política Florestal pela Universidade Federal do Paraná, de Curitiba. Estarei trabalhando com vocês, nas próximas semanas, a disciplina de Introdução à Economia. Os assuntos discutidos na disciplina podem ser divididos, basicamente, em quatro momentos. No primeiro momento, nós vamos ver alguns conceitos e identificação dos agentes econômicos. No segundo momento, nós vamos ter algumas noções de microeconomia. Na sequência, teremos noções de macroeconomia. E, por fim, exploraremos o setor público sobre a ótica da economia. Os dois primeiros pontos que eu mencionei serão estudados na unidade de autoestudo 1. E os dois últimos pontos mencionados serão estudados na unidade de autoestudo 2. Na disciplina de Introdução à Economia, vocês terão a oportunidade de adquirir noções básicas de micro e de macroeconomia. São noções essenciais para estudantes da administração pública, que darão mais segurança e ajudarão vocês na tomada de decisão quando estiverem exercendo um cargo de administração pública. Para finalizar essa apresentação, eu quero convidar você a mergulhar, mas com vontade, na disciplina que está se iniciando agora. Seja um estudante regrado, reserve um horário, uma quantidade de horas diárias suficiente para ler o material disponibilizado e também para assistir todo o material, todos os vídeos que preparei para você. Realize todas as atividades com dedicação, pois tenho certeza que essa disciplina irá agregar em muito para a sua carreira profissional. Desejo sucesso e um bom estudo a todos. Legenda Adriana Zanotto